Galera, chegamos em Boa Vista do Bulicae. A combineria que eu deixei aqui, ó. E aqui, ó, é a parte dos banheiros. Quero mostrar pra vocês aqui, melhor a geladeira pra vocês. Aqui, ó. Aqui tem as lixeiras, né? Ó, e aqui tá combineria, né? Comineria. E aqui, ó, o rapaz que cuida da praça falou que eu podia pegar energia dessa tomada aqui, ó. Então, tá bem próximo da comba. Estamos plugados aí na energia. Isso facilita mais a gente poder usar o ventilador grande, né? E aqui é a geladeira, né? Tem uns pergolados ali. Eu não sei se é pergolado, mas acho que é isso, mano. Estou falando certo também, pessoal. Aqui é um espaço, é um espaço da prefeitura também, né? E segundo o rapaz que cuida da praça aí, ele falou que quem tá ocupando esse espaço é o Rotary. Aqui, ó. Debaixo do pergolado aqui tem o fogão, tem os coelhinhos ali e tal. Vamos subir aqui que, ó, em cima ali é um... Vamos subir ali em cima pra ver. Olha só que bacana isso. Olha só que bacana isso. Ah! A gente põe um segundo piso aqui em cima. Olha só. A gente põe um segundo piso aqui em cima. Olha só. Música Música A cidade a princípio é bem tranquila, passei uma noite muito top ali, o ponto ali que eu estou da pracinha ali tem energia, está ligado na energia lá, tem água, tem água gelada, tem água natural e tem água quente, então tem os três tipos ali E o lugar super seguro, meio ruim para tomar um banho ali na praça, mas ontem eu tomei um banho ali tipo, era umas dez e pouco, aí o horário tinha um pouco de movimento, mas não era tanto sabe pessoal E aí, e aí eu aproveitei para fazer isso sabe, aproveitei para tomar um banho ali Aqui tem uma floricultura aqui ó, uma bombinha ali parada ali também Calor galera, que gás, só de caminhar esse trechinho aí já deu um calorzaço, muito quente Tomara que não aqueça muito lá, que anule, eu vou fazer bem rápido aqui, por causa de anule Aí anule fica lá na caixinha dela E o mercado, o mercado é esse barulho Quem está chegando aí E aí, vamos chegar aí e comprar umas coisinhas agora E aí galera, então saindo do mercado agora Vou subir até ali, passar na farmácia ali Tem ali em cima Vou fazer o mesmo caminho que eu fiz, porque tenho que passar na farmácia, não iria para o outro lado Ó a floricultura, que legal aqui ó Aí as plantas, bem bacana aí gente Agora estamos indo ali na farmácia ali Para pegar meus remédios ali Poderia subir nessa rua aqui também, daria lá na praça Ó essa rua aqui ó, dá lá na praça, lá em cima também É que a gente vai se ambientando com a cidade né E aí vai começando a conhecer, daí fica tudo mais fácil Vou dar uma acelerada aí Está abrindo o sol, aí eu estou preocupado com a anule lá dentro da Kombi Só vou passar na farmácia ali, pegar os negócios e subir Mas também é pertinho aqui agora Já vou mostrar ali a rua que eu vou subir Vocês já foram vendo ali como a farmácia estava vindo né Olha, eu vou chegar nessa farmácia aí Olha que a farmácia Não sei o que eu ouvi falar nesse nome Olha Lá em cima que está a Kombi Lá em cima está a Kombi Valeu, grande abraço Olha aí o amigo que nós fizemos amizade aí pessoal Valeu, grande abraço Então eu segurei aí Segurei e lá decreci o mal Ele chegou ali, a gente começou a conversar ali E foi muito legal pessoal E aí galera, então acabei comprando os remédios aqui ó Saiu até um preço bem razoável né E agora, bora lá Voltar lá pra Kombi agora Voltar lá pra Kombi pra Guardar as coisas que eu comprei no mercado Com essa mochila, um calor Gente, que estou derretendo vivo Estava falando pra menina da farmácia ali Estou escorrendo o suor aqui Caraca Olha lá pessoal Olha os peixes ali ó Olha só quantos Olha Que bacana E a roda d'água Muito top Muito top Olha Olha aí ó Aí está a igreja Bem bacana Um portal aqui Olha aí ó Pode ver até tudo a decoração da Páscoa Mas Eu acho que Não está na época ainda né E aqui ó Está aí ó Boa vista do Buricá Rio Grande do Sul Aqui Tá Lado da igreja Olha a igreja Que bacana 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 Olha a Noury está indo comigo aqui Eu estou levando ela Olha aí Que tipo da bichinha É que vai fazer Olha aí galera Tem uns fogareiros bem top Olha a churrasqueirinha Olha a churrasqueirinha Que legal Olha aqui ó Esse aqui acho que é os pelegos Coisa que chamam de assim Bacana Vamos lá Essa prédio amarela Que é um mercadinho Tive aqui ontem Tá vendo Aqui ó A figura está indo de boa E vamos ver até Até onde ela vai Daqui a pouco ela começa A morder meus pés Querendo Querendo vir no colo É uma casa de madeira Bem antiga Olha só Agora vamos aqui ó Nós estamos indo em direção Igreja Agora vamos ver se está aberta A igreja aqui Se tem algum acesso lateral Aqui Vem no Opa Tu vem Vem no Vou lá Está aberto aqui do lado Gente Vamos ver Vamos ver Tchau Vamos ver Fala pessoal, então encerrando a nossa passagem por Boa Vista do Buricara Quero pedir para vocês continuarem seguindo o nosso canal no Youtube Expedição Novo Mundo E o nosso Instagram Kombi Myriad Um grande abraço a todos, fiquem com Deus